Vamos falar sobre bipolaridade. Às vezes as pessoas se autodenominam bipolares. Doutor Marco Abud, que é psiquiatra, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Cátia. Aí vamos saber hoje mesmo se a pessoa é bipolar ou não. A gente vai começar explicando o que é a bipolaridade, né? Perfeito, Cátia. Super importante esse assunto. Hoje em dia, como você mesmo falou, né? No consultório a gente vê, todo mundo que tem uma oscilação de humor fala que é bipolar. Acho que é chique falar que é bipolar, né? É, eu acho que é um termo que pegou, né? E tem uma amiga minha, psicóloga, que ela fala um termo que eu uso muito, né? Que a vida não é flat. Ninguém está bem o tempo todo, né? Ninguém está feliz o tempo todo, ninguém está triste o tempo todo. Porque se a gente está feliz o tempo todo, pode ser uma psicopatia também, né? Não é uma coisa saudável. Não é saudável. Assim como está triste o tempo todo, também não é. A gente tem problemas, tem dias que a gente dorme bem, tem dias que a gente acorda mais bem disposto, tem dias que a gente acorda com o pé esquerdo. Isso depende do dia, da luminosidade, do nosso sono, do que a gente se alimentou e das coisas que estão acontecendo na nossa vida. O transtorno bipolar é uma condição médica muito estudada. Tem relatos do transtorno bipolar desde a Grécia Antiga. Puxa! É muito antigo. No século passado, ele era denominado um nome muito feio, né? Que era psicose maníaco-depressiva. É um quadro muito sério, muito importante e que é um quadro que pode ter uma gravidade e que precisa de tratamento a vida inteira. Então, falar que é bipolar é uma coisa séria. Mas é verdade que a pessoa bipolar, eu estou feliz agora, eu vou até ali e volto numa tristeza, numa depressão profunda. Essa oscilação é muito rápida ou não? Mais ou menos. Não é tão assim, né? Kátia, vamos entender. Todo mundo tem dias melhores e piores. E altos e baixos dentro do mesmo dia, né? Dentro do mesmo dia. Depende do que as coisas vão acontecendo. O transtorno bipolar é caracterizado por duas fases que são muito marcantes e muito distintas, né? São muito diferentes entre si. Como é que funciona? Uma das fases é a depressão, que todo mundo ouviu falar. O que é depressão? Depressão é um termo que a psiquiatria roubou da geografia. Quando a gente tem um relevo e tem uma queda, um vale, a gente fala que tem uma depressão. Depressão é sugar a vitalidade da pessoa. A pessoa vê o mundo em preto e branco, perde o colorido. Então, não é só humor, não é só tristeza. A pessoa, ela tem alterações na energia, na parte motora e no raciocínio. Fica tudo lento. As coisas que a pessoa gosta de fazer, esportes, famílias, perde a graça. A pessoa não vê mais colorido em nada. É como se visse, a partir de então, a vida preto e branco, né? Exatamente. Como se fosse uma lente cinza, vem do mundo. E isso leva a alterações de sono, a pessoa pode ter alterações de apetite, pode parar de comer ou comer muito. A pessoa não consegue pensar. A cabeça fica vazia, ela não raciocina. A pessoa pode ter um sentimento de que o futuro é negro, não tem esperança. E esse quadro, ele tem que ficar assim a maior parte do dia por pelo menos duas semanas. Então, é um quadro persistente de humor. É muito diferente da tristeza. Pode até não vir com tristeza. O sintoma clássico da depressão não é nem o humor deprimido. É a perda de prazer. O mundo perdeu a vitalidade. E isso é uma coisa que a gente nota. A gente vê fisicamente que a pessoa não consegue mais ter aquela vitalidade. E isso gera uma incapacidade muito grande. A pessoa não trabalha. A pessoa se afasta das coisas positivas na vida dela. A pessoa, ela fica assim um tempo no quadro depressivo, mesmo pra quem é bipolar. Pra quem é bipolar, o quadro depressivo, ele pode melhorar e a pessoa ficar um tempo razoavelmente bem. E depois, ela tem um quadro que é o extremo oposto. Que a gente chama de mania. Que é diferente do que o pessoal chama de mania. A nossa mania vem do grego. Quer dizer, fúria, excitação. Como é que é a mania? Mania é como se a pessoa tivesse um vulcão dentro dela. Então, ela fica numa felicidade que sai pulando essas coisas, não? Às vezes sim. Às vezes sim. Mas, às vezes, não é felicidade. É aumento de energia. O colorido do mundo, ele fica muito intenso. A pessoa sente tudo de uma forma muito brutal. A pessoa, às vezes, não precisa nem estar feliz. Ela pode estar muito agitada e muito irritada, muito brava. Ela tem uma energia que ela tem que fazer tudo no menor espaço de tempo possível. Tudo agora. Então, tudo tem que ser prazeroso e agora. A pessoa tem vontade de sair, de fazer planos, de conquistar. Ela tem muitas ideias, só que ela não consegue conquistar nada. Porque ela começa uma coisa, já vai pra outra, já vai pra outra. E ela se envolve em muitas atividades que podem ser arriscadas. Por quê? Não dá tempo de pensar. Tem que aproveitar. Ela não mede as consequências, né? Exatamente. Ela sente tudo muito intenso. Quando a pessoa tá em mania, ela dorme muito pouco, porque ela não precisa. Então, é uma pessoa que dorme 3, 4 horas e no dia seguinte não tem cansaço nenhum. E ela fala muito rápido. Não dá pra acompanhar a fala dela. E um sintoma muito típico, que só quem teve isso sabe como é que é, é o pensamento acelerado. Mais ou menos assim. É como se fosse um locutor de jogo de futebol, mais acelerado ainda. A pessoa, ela pensa mais rápido do que ela fala. Ela não consegue falar o que ela pensa. Mas isso parece que chega até a quase enlouquecer, né? Exatamente. Uma mente que fica em trabalho excessivo o tempo inteiro, né? Perfeito. Isso pode levar a quadros gravíssimos, que podem culminar numa internação. Puxa, é sério mesmo, hein? É um quadro muito sério. A gente tem alguns mitos e verdades. Isso aqui é legal você prestar atenção. Mas mande suas perguntas também. Mulheres, arroba TV Gazeta, ponto com, ponto BR. E no Instagram, arroba Gazeta Mulheres. Ó, o medicamento ajuda a diminuir o risco de suicídio. Perfeito. Isso é uma coisa muito importante que poucas pessoas sabem. Normalmente, quando a gente fala em suicídio, muita gente fala, ah, teve um problema, quer chamar atenção. Um depressivo, né? Tá triste, depressivo. O transtorno bipolar é o quadro na medicina inteira e na psiquiatria que tá mais associado ao suicídio. Um paciente com transtorno bipolar, ele tem 28 vezes mais chance de tentar o suicídio do que uma pessoa na população geral. E a cada cinco pessoas que tentam suicídio no transtorno bipolar, uma consegue. Então, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque às vezes a pessoa tá triste, só que ela tem a energia pra fazer isso. É, porque quando ela tá naquela depressão profunda, falta até energia até pra se matar. Exatamente. Mesmo que seja a vontade dela, né? No bipolar, às vezes, não. Porque, às vezes, ele pode sentir a mania e a depressão ao mesmo tempo. Eu brinco que é como se fosse uma Ferrari com freio de mão puxado. Sim. Tem um motor muito forte que não consegue sair do lugar. Então, a pessoa sente muita tristeza e, ao mesmo tempo, não consegue ficar parada. É uma coisa que é difícil imaginar. É complicado. E esse é o quadro que tá mais associado ao suicídio. Só que a boa notícia é que a medicação, alguns remédios, né? Alguns mais antigos e outros mais modernos que existem, diminuem muito o risco de suicídio e melhoram muito a qualidade de vida desses pacientes. Mas isso, quando é feito o diagnóstico, na época... Precocemente. Perfeito, perfeito. Porque as pessoas, muitas vezes, e aí eu bato nessa tecla há 500 mil anos, vou bater até o fim da minha vida. A gente não cuida da saúde psicológica, psiquiátrica, como a gente devia. Fala, ah, ele é psiquiatra. Eu não sou louca. Gente louca, quem não busca ajuda. É verdade, Cátia. É verdade. A psiquiatria, ela tem um passado meio negro, né? Muito por conta da história da psiquiatria. Sim. Teve uma época que a gente não tinha muito o que fazer, a não ser conversar com os pacientes, né? Teve muitos psiquiatras ao longo da história que fizeram métodos muito... Eletrochoque, tantas coisas. Difíceis, de um jeito que não foi legal. Mas hoje em dia, a psiquiatria, ela tá muito próxima da medicina. A gente tem um entendimento do cérebro, da neurociência, muito maior. A gente sabe muito mais de como que funciona. Somos um corpo só, né? As conexões. Então, essa divisão, né? O que é mente, o que é cérebro, não existe mais. É tudo uma coisa só, como você falou. É um corpo único, né? Exatamente. E tem quadros que são bem estudados e que o diagnóstico precoce melhora muito a qualidade de vida. da pessoa e da família. É. Que a família sofre muito nesse quadro. Que acaba sendo tão doente quanto o próprio paciente, né? Não é fácil. Vamos ver o próximo mito e verdade? Olha, todos os bipolares oscilam constantemente entre mania e depressão. Isso é um mito. Isso não é verdade. A maioria das pessoas pensa que o bipolar ou está feliz ou está triste. Não é verdade. Tem bipolares que, mesmo sem o tratamento, eles ficam muito tempo que a gente chama eutímicos. Ou seja, eles levam uma vida totalmente estável. Como eu, como você, como todos nós. E, às vezes, devido a alguns fatores, pode desencalhar exatamente o quadro de mania ou de depressão. Então, não é a maioria dos pacientes com transtorno bipolar que vai apresentar isso. Cerca de 12% deles vão, sim, apresentar quadros de mania e depois já depressão. Mania já depressão. Mais do que quatro vezes por ano. Mas isso é uma minoria dos pacientes e isso a gente quer evitar com tratamento. Olha, e alguns casos a gente vê que as novelas acabam retratando algumas doenças. O que acaba sendo uma forma, eu acho, positiva de alertar a população. Porque você começa a enxergar na novela algo que acontece na sua vida. A personagem da Melina, por exemplo, é uma delas. Quer dizer, as pessoas vão começar agora a debater esse assunto porque enxergam na tela, no momento que estão lá relaxando, algo que muitas vezes funciona como um espelho para elas, né? Exatamente, né? E é legal isso porque a gente consegue ver algo que, às vezes, a gente tem muito pouca informação. E a gente imagina que seja algo que não é possível na realidade. A gente não consegue visualizar e palpar o que é. Então, essa informação é muito importante. E essa personagem, né? A novela começou agora, mas ela provavelmente tem um quadro de transtorno bipolar bem típico, né? Que é o tipo 1, que é o mais estudado. Que são oscilações muito intensas que a pessoa, quando ela está em mania ou em depressão, eu falo que uma parte dela é a pessoa, uma parte não é, porque o nível de energia, de pensamento, de vontade, de desejo, às vezes, tira ela do controle da realidade sobre o que está acontecendo, né? Então, é como se ela não conseguisse enxergar a dimensão dos acontecimentos na vida dela, né? Exato, pesar as consequências dos atos. Não dá, tem que ter prazer, prazer rápido. É como se fosse um vulcão que não consegue desligar. Isso no quadro de mania. Mas a gente sabe o número de pessoas que têm essa bipolaridade e não são diagnosticadas no Brasil? Não deve ser pouca gente, não, né? A gente sabe que até 1% da população vai ter esse quadro grave de transtorno bipolar tipo 1, que é o quadro mais grave, que são essas fases bem marcadas. Tem outros quadros mais leves de transtorno bipolar. Aí varia um pouco em relação aos estudos, né? A gente pode estimar que o quadro mais grave é 1% e os quadros mais leves podem chegar, depende um pouquinho, entre 8% e 10% da população. Mas se a gente falar esse número tão grande de pessoas que não têm o diagnóstico e que sofrem à toa... Exatamente, né? À toa, porque uma vez que a gente tem o diagnóstico, tem os medicamentos, as psicoterapias, tantas formas, né? Exatamente. Sofrem, talvez, numa intensidade e por um tempo muito maior do que elas precisavam. E elas sofrem e fazem sofrer. Por quê? O marido, quem está junto, o pai e a mãe. Quando vê essa pessoa nesse furacão, poxa vida, isso é muito impactante. Quando a pessoa está nesse quadro de mania, a gente pode até falar mais pra frente, que às vezes ela quer ter prazer a qualquer custo e ela não pensa no que o outro vai pensar em relação a ela. Então, ela se envolve em atividades que ela não se envolveria, que não tem a ver com a relação que ela teve, com a história familiar dela. E isso pode impactar muito. Tem pessoas que podem fazer... Tem comportamentos sexuais muito... Promiscuos. Retos e promiscuos, com vários parceiros. E hoje em dia, que tem celular, câmera, a pessoa pode ter um impacto social na vida dela... Terrível, né? Por um tempo muito grande, né? Então, é um quadro muito sofrido pra pessoa e pra quem está em volta. Quer dizer, a gente vê bipolaridade na infância? Essa pergunta é super importante, né, Kátia? Há muito tempo, né? Algumas décadas atrás, você achava que não. Que o transtorno bipolar era na idade adulta, entre os 18, 20 anos, que é mais ou menos quando começa. Hoje em dia, a gente sabe que existe, sim, esse diagnóstico na infância. A partir dos 8 anos de idade, já é possível fazer esse diagnóstico. Sabe por quê? Isso não é muito divulgado, mas o transtorno bipolar, ele é, na medicina e na psiquiatria, um dos quadros que tem o maior peso genético. A herdabilidade, ou seja, o quanto que a gente consegue herdar... A hereditariedade conta muito. Exatamente, né? Tem um estudo que mostrou que parentes de primeiro grau de alguém que tem o transtorno bipolar, pai, mãe, irmão, filho, a chance da pessoa ter um quadro de transtorno bipolar é cerca de 10%. Ou seja, 10 em cada 100 pessoas vão ter um quadro de transtorno bipolar. E se você tem os dois pais com o diagnóstico e o transtorno bipolar, tem alguns estudos que mostram que isso pode chegar a 70% de risco. Nossa! Isso são alguns estudos, não quer dizer que a pessoa vai ter esse diagnóstico. Isso não quer dizer que se eu tenho meu pai e minha mãe ou meus tios dos dois lados com esse problema de bipolaridade, eu estou carimbada a ter. Perfeito, claro que não. Mas eu tenho que ficar mais atenta aos sinais. É legal ficar com o sinal amarelo ligado. Na letra, né? Exato. E uma pergunta que você fez da criança, né? É igual o transtorno bipolar na criança e na idade adulta? A resposta é não, né? A criança, ela é diferente, ela tem uma vivência diferente, ela está em constante desenvolvimento. É muito difícil fazer esse diagnóstico. Então, o que o pai, ele pode, o pai e a mãe, né? Pode suspeitar para levar o filho num especialista. A criança dorme muito pouco, muito menos do que é esperado pela idade dela. Dorme três, quatro horas e está muito agitada. Uma inquietação muito forte, ela não consegue ficar parada. Muito opositora e desafiadora. Muito briguenta, não obedece, não quer fazer as coisas, briga, bate nos outros. Se ela tem comportamentos sexuais, em idades que não é para ter. Meio precoce, né? Exatamente. Tem que ficar de olho. Quer dizer que isso vai fazer com que a criança tenha o diagnóstico? Não. Por quê? Déficit de atenção pode dar coisas parecidas. Hiperatividade. Exatamente, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Perfeito. Então, para fazer esse diagnóstico diferencial, o melhor profissional é um psiquiatra da infância e adolescência, que existe essa subespecialidade já. Mas é legal ficar de olho se o pai e a mãe conseguirem perceber algum comportamento desses. Ou se sabe que nas suas famílias tem casos também, né? Perfeito. Aí é legal ficar com os dois olhos abertos. É bom já ir no médico antes de mais nada para saber os principais sintomas para você ficar atento, né? Exato. Temos uma das várias, né? Milhares de dúvidas de telespectadores. Ale Leão, qual a característica mais forte e perceptível de uma pessoa bipolar? Perfeito. Essa pergunta é super importante, né? Antes, acreditava que tinha um tipo de personalidade que a gente conseguia ver e falar, olha, esse daqui é bipolar, esse daqui não é. A pessoa pode estar em depressão, pode estar em mania e ela pode estar entre as fases. Entre as fases ela pode ser de qualquer jeito. Não tem como saber. A gente, olhando, a gente acha que a pessoa é normal. Totalmente. Tem pessoas que entre a mania e a depressão vão ser pessoas mais inquietas, tem pessoas que vão ser mais tranquilas, tem pessoas que vão ser mais ansiosas, tem pessoas que vão ser mais lentas, mais devagar, tem pessoas que vão ser mais rápidas, querem tudo para ontem. Então, não tem como a gente saber. O diagnóstico é feito quando a gente vê a pessoa em mania. Esse quadro é o quadro onde se pegar 100 psiquiatras, 90% deles vão concordar. Quer dizer, fica mais visível. Exatamente. Então, é importante quando chegar, por exemplo, né? A pessoa teve um quadro de depressão. Tá lá, chega no consultório ou a família quer ajudar. É muito importante perguntar do passado para a pessoa e para quem está em volta. Por que pode ser que aquele quadro de depressão tenha sido um período de um quadro bipolar que teve uma mania antes? Isso é importante? É importante porque o tratamento é totalmente diferente. Mas algumas pessoas chegam a achar que estão normais? Quer dizer, hoje eu só estou mais feliz e amanhã eu só vou estar um pouquinho mais triste. A pessoa não tem a dimensão dessa intensidade também? Perfeito. Isso é o maior desafio para o bipolar. Que é o quê? Quando ele está bem, ele não está nem para cima, nem para baixo, ele está bem. Como diferenciar? O que é a tristeza normal? Sim. E o que é um excesso, né? O que é a tristeza da depressão? O que é a mania normal? A alegria normal? E o que é a mania? Isso é o maior desafio. E esse é um dos objetivos do tratamento. É poder dar para o paciente as dicas para poder perceber isso. E dar para o familiar as dicas para também poder alertar o paciente. Então, isso é uma coisa super importante. Olha, é claro que o doutor Marco Abud, que é psiquiatra, vai ter que voltar milhares de vezes. Porque esse é um caminho da medicina que é tão pouco divulgado. E que a gente sabe o quanto que merece uma atenção redobrada. Porque tem gente que passa anos da vida fazendo um tratamento que é inadequado. Porque não foi feito um diagnóstico correto. Então, a gente tem que se informar. Esse quadro é importante, é uma prestação de serviços. Porque essa informação faz com que a gente, chegando no consultório, a gente saiba o que perguntar e o que relatar da nossa vida. Porque se a gente não tem essa informação, você pode achar que nada é importante e deixa ali essa consulta muito vaga, muito vazia, né doutor? Vou passar aqui também, olha, o site do doutor Marco Abud, que é o www.psiquiatramarcoabud.com.br. Lá tem informações sobre o trabalho dele, mas tem matérias também sobre vários temas. Acesse que você vai gostar, tá? www.psiquiatramarcoabud.com.br. Querendo sugerir algum tema, coloque nas nossas redes sociais, mande por e-mail. Doutor Marco retorna e a gente te ajuda ainda mais. Obrigada, viu? Adorei. Eu que agradeço. Eu espero mais vezes e parabéns pelo trabalho. Obrigado, obrigado. Fala de um jeito tão fácil, de um tema tão difícil, né?